Real Madrid encara as semifinais da Liga dos Campeões diante do Manchester City. Após o drama das quartas, o time tá confiante e sabe muito bem que sobre a La Liga já era. Não temos mais chances de título. Então o que resta dessa festa são esses dois jogos e quem sabe o próximo sendo a final da Champions. Vamos com fé, vamos com craquenel, a gente tem que acreditar no nosso futebol. Escalação do Ancelotti tem Vini na esquerda, craquenel 91 de over. Agora na direita, Modric como um falso meio atacante chegando junto. Mas obviamente o craquenel faz esse papel todo, ele corre o campo inteiro. Aí já estamos vendo imagens ao vivo do Santiago Bernabéu. O primeiro jogo é aqui, o segundo é no 8 Rating Stadium. Tem Haalandinho no time, craquenel versus Haaland é o duelo dessa história de Champions. E a gente quer fazer esse duelo ser lindão com o craquenel se dando melhor. Olha só as imagens ao vivo, toda essa cinematográfica, todas essas imagens incríveis. Esses detalhes, essa claridade, os efeitos da torcida, os mosaicos incríveis. Só no Google's Patch. O melhor patch já feito da história para o PES 2021 é o que a gente joga. Link na descrição, que aliás nesse único link tem uma lista completa dos melhores patches, option files e também jogos originais. Seja para PES 2013, 2017, 2021, os melhores patches. E adquira agora para você jogar o seu futebol de boa, felizão da vida. Google's Patch, o único patch que não trava o seu save, nem a sua Master League, muito menos no rumo ao estrelato. Mas vamos lá, hein, mano. Agora chegou a hora de separar as crianças dos adultos. Craquenel concentrado demais sabe da responsa, quer conquistar a primeira Champions da carreira. Ele que não tem uma liberta, a gente já bateu na trave e já perdeu uma final diante do River, quando ainda jogávamos pelo Amazonas. Tentamos no Flamengo, também não conseguimos. Agora é a chance de conquistar mais um título, o primeiro continental deles. E no futuro, quando ele tiver velhinho, quem sabe voltar para a liberta e conquistar esse tão sonhado caneco. Cinco minutos de partida, tem falta ali, tem Phil Foden na cobrança. Tentou, bola longa, vai sobrando com o nome, vocês comentem aí embaixo, eu não posso pronunciar aquele nome. Vem bola sobrando. Aí o Milley, toca no Silvio, Real Madrid meio estranho, cara. O City está tomando a conta das ações aí, jogando em pleno Santiago. Craquenel só no esqueminha para a arrancada do contra-ataque. Bola pelo alto no Haaland, defesa tira de boa, Camavinga tenta, time está morto, mano. O Haaland estava sozinho e não tinha impedimento. Aí tem chutão, tem bola sobrando, mascada. O Real Madrid briga, Camavinga, bota ela no chão, vamos trampar para o jogo. Vem que vem, Craquenel no corredor é tua, moleque. Vai para cima deles, Craquenel tenta trazer, olhou, preparou, carregou, marcação, aperta, é nível super lenda, não dá para respirar. O Real ainda tem a posse, levou vantagem, Camavinga, Craquenel, Modric, Modric. Ô Modric, tem ali o chute do Haaland. É gol, é gol do Manchester City. No erro do Modric, ele perdeu a bola ali, o City encaixou o contra-ataque. E olha só o chutaço do Haaland. 1x0, mano. O drama dá uma apertada, nível super lenda não é mole, não. Real Madrid atrás no placar. Mas a gente tem Craquenel, a gente tem raça, a gente tem vontade desse moleque. Já trabalha essa, puxou o cruzamento. Voltou ainda com Camavinga. Ih, cavou a falta. Temos uma falta, hein. Dali pode ser Craquenel na cobrança. Vamos ver quem vai bater. Uma falta aí e tanto, senhoras e senhores. Não deixou o craque. A gente é canhoto, né, mano? É bola central ou aqui pelo lado direito que eles deixam bater. Ali na canhota nunca é o craque. Mas bola volta. Tô contigo, Modric. Craquenel, a gente tá batido pro gol. Teve desvio, cara. Eu acho que teve. Já tá o Haaland de novo. Testando o Courtois. Milagre do goleiro do Real. E a bola só rola, mas quem tá comandando é o City. Vai, mano. Vai, time. Real Madrid tá sem saída de bola, cara. O Modric tem que encostar mais ali, ó. Desse jeito. Tem que aparecer pra receber o passe. O Craquenel se movimenta bastante. O Vini tá querendo passar o Camavinga. O Craque fica mais parado. Domina essa agora no Vini. Tô contigo. Ah, o Vini. Era só rolar, moleque. Vai ter escanteio. A gente vai ficar aqui na sobra, né? Não temos altura pra ganhar de cabeça. Defesa tirou o Craque, ó. Valeu, hein? Valeu. Já vem ele e tenta. Ih, que isso? Olha o Craquenel carregando um drible lindo pra cima do Camisa 22. Só faltou o Sprint final ali pra essa jogada ser magnífica. Tem bola sobrando. O Craque antecipa. Recupera pro Real Madrid. Nesse momento já passamos aí dos 44. Pode ser a última descida do primeiro tempo. Vamos encostar. Vem com o pai. Vem com o pai. Passa. Toma ali. Bola. Vai, Vinícius Tobias. O Craque pede de calcanhar. Dominou. Tentou o drible. Ah, aí eu tô dando mole, cara. Nesse cortezinho. Tem que ser uma parada assim mais rápida. Craque vem buscar a bola, hein? Vamos trazer. Abre o jogo. Foi falta, véi. Vai de novo. A gente briga. Ganha as duas. Mas sobra ainda. Vem Real. Vem Real. Craque. Contigo, garoto. Preparou o toque pro Vini. O Vini tá esperando ela no pé, cara. Tem que antecipar. Tem que chegar, mano. Se ficar atrás do zagueiro, a gente não acerta. Não tem como acertar o passe. Olha aí. Olha o City chegando. Tem que ir pra cima, mano. Tem que antecipar. Tem que chegar junto. Mostrar vontade. Vai, time. Ó. A bola. A bola. Ah, meu Deus. E com isso o City só vai gostando do jogo. Tem mais uma disputa. Mais uma dividida ali. O Millet tocar de letra A. Já tá fazendo gracinha. Já tá achando que tá ganho. Vamos sair pro contra-ataque. Vai pra... Ah. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vem o chute do Haaland. Mais uma bola ali, cara. A gente tá chamando o segundo gol deles. Real Madrid não consegue fazer uma jogada, ó. A gente corre, corre. Se apresenta aqui, se apresenta ali. Mas o time só recua. Só bola pra defesa, ó. Aí se liga. Aí dá uma forçada dessa de lançamento. Bota ela no chão. Trabalha assim, ó. Vai. De pé em pé. Ah, meu Deus. Eu nem pedi a bola e ele errou ainda. Vamos, time. Vamos, time. Encosta craque. Agora. Preparou. Tocou. Bateu pro gol. Temos escanteio. Último lance do jogo. Juizão não deu um minuto de acréscimo. Mas vai deixar essa cobrança. Vamos ficar aqui, ó. De fora da área. Ou de repente a gente ataca. O craque chega junto. Vai, moleque. Tentou escorar escuro de cabeça. Recupera. Deixa sair, não. Tô contigo. Manda. Manda, craque. Ajeita. Rola ela atrás, Modric. Vai, Modric. Vai, Modric. Isso, garoto. Isso. Craque devolve pra ele pra frente, Modric. Não, Modric. Não, cara. Errou o passe, velho. Fim de jogo. Vantagem dos caras. E ainda vão jogar em casa. Tá difícil. E tá aí, rapaziada. Olha só as imagens do estádio do City. O 8 Rating Stadium. É hora de fazer o bicho pegar, irmão. A gente vai pra dentro deles. A gente não tá desanimado. O time não acha que já era. A gente vai acreditar até o último segundo. O Real Madrid tem a camisa mais pesada da Champions League. Então respeita o gigante. Não vem pro jogo achando que já tá ganho. Bora, craque. Acerta esse passe, moleque. Vamos lá, Vini. Vem, Malvadeza. Toma ali, bola. O tapa na frente pra ele. Não deixou, cara. O Rubem Dias fechou a porteira pro Vini. Bola volta no craque de novo. Ajeita essa, toca pro meio. Vamos recebendo o passe quadradinho. Mas ele acerta pro Vini. Vem batida. O Real começou bem. Mais Real. Vamos, Real. Vamos. Que a Mavinga ganha. O craque tá ali, ó. Tá aparecendo. Vem buscar essa bola na ponta esquerda. Vamos que vamos. Ele se movimenta. O que não falta é vontade nesse moleque. O City afasta ali. A gente tem lateral ofensivo. Torcida dos caras também tá apreensiva, né. Acharam que a gente ia chegar aqui e não ia ter muita chance. Mas quem tá dominando as ações, por enquanto, é o Real Madrid. Aqui, Krakenel já limpou. Achou espaço. Essa bola ia no gol. Essa bola ia na gaveta. Ela explode no Rubem Dias. O goleiro do City já tava vendido no lance. Uma taquarada do Krakenel. Temos cobrança de escanteio. Vai geral, hein. Geral pra grande área. Vai ter bola curta? Se for, eu vou encostar. Não vai, hein. Vai mandar na área. Vamos ficar aqui na sobra. Tem cruzamento. Tem bola chegando. Defesa afasta. Toda. Toda nossa. Toda nossa. Ai. Chute fraquinho. Mais Real. Vini Jr. Cara, tem muitos jogadores agora, mano. Tem muitos jogadores. Bola no craque. Posição legal dele. Segurou a gente a linha. Rolou. Vai pintar uma boa. Vai tocar. Bolo. Chuta, meu camisa 27. Ele se embananou ali. Deu a bola pro City ainda ter mais um ataque. E fizeram o gol ainda, mano. E fizeram o gol ainda. Olha o que esse camisa 27 fez. Esse cara é horroroso. É horrível. Ele teve a bola de definir 1x0 pra gente. Ele perdeu. E aí a defesa toda aberta, né? Já tinha estourado o tempo de acréscimo. O juiz deixou mais um ataque. O City faz 1x0. Agora só um 2x1, mano. Só um milagre. Só um milagre. Vamos ver como o time vai se comportar no segundo tempo sabendo dessa responsa agora dobrada. Vem o Craquenel acelerando. Bola pra tu, moleque. Vai pra cima deles. Fintou. E falta. E falta no moleque. Aparentemente uma falta feia, hein? O juiz chamou na conversa. O Craquenel ficou caído. E vamos torcer pra que ele melhore rápido. Já se levante e segue no jogo. A gente já tinha passado por ele, mano. Já tinha passado, velho. Vamos ver qual é dessa parada. O Craquenel se movimentando e tentando achar. Espaço achou. Subiu de cabeça. Ah, se tivesse altura, irmão. Ah, se tivesse. E aí, mano. Olha só o erro de passe dos caras ali no meio campo, mano. Olha só o passe deles. O Haaland faz o segundo do Manchester City. O segundo. Ah, é brincadeira, velho. Como toma um gol desse. Como dá a segunda entregada. Segunda bola que o time perde lá e dá o gol. Vai real. Craquenel pro Modric. Bate. Acerta. 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 Forte, Modric. A gente tá... Mano, a gente tá muito sobrecarregado nesse nível. O Craquenel tem que buscar as jogadas, senão elas não saem. E quando a gente busca, aí fica o Modric, por exemplo, lá pra finalizar. O cara não chuta forte. A gente perde uma chance dessa. Bora, time. Bora. Isso. Lançou. Craquenel. Escola e passa. Vamos lá que o Camisa 24 já tá na briga. Mas Craquenel é valente. Ele chega, ele chega. Ele toca pro meio. Ai, meu Deus, mano. O time, ninguém. Ninguém pra empurrar essa bola pra rede. A gente faz um esforço gigante. Ele tenta passar agora cá e tenta simular um pênalti. Não é isso, Craque. Não é isso. Real Madrid tá tomando conta da posse de bola, mas falta acertar o máximo que é o gol. Vai, Craquenel. Rolou de novo. Ela não chega no Modric. Ela não passa. O time já recupera. Já se manda de novo. Excelente tapa do Craque. Ele vem fechando. Tô dentro da área. O cara não toca. Ele ficou se embananando esperando essa jogada, mano. E é agora. E é agora. Tô atrás da linha da bola. Tô atrás da linha da bola. Pede. Manda. Manda. Craque. Craque. Ai, perdi, mano. Perdi, cara. Perdi. Eu perdi esse gol. Mano a mano com o goleiro. E aí tem bola. Tem Craque. E não parando no goleiro. Ai, não é hoje. Não é hoje nunca, mano. Bola recuada ali. Pelo amor de Deus. Impressionante. Vai o Real de novo. Goleirão ali salvou essa. E a gente perdeu aquela também a queima-roupa, né? Méritos também do goleiro que tava a queima-roupa. E a gente bateu. O cara se agigantou ali e fechou. Vamos lá, Real. Vai, craque. Tô contigo. E agora, moleque? Faz o gol de honra. Faz o gol. Chega. Finta. Ajeita. Bate e colocada. Sempre tem alguém na frente. Sempre tem alguém pra salvar. Mais um cruzamento. Mais uma. Os caras tiram até de bicicleta. Tem bola. Tem bola. Tô passando. Mandou forte. A gente, cara, jogamos. A gente lutou. Lutou pra caramba, irmão. Lutamos pra caramba, mas não tem como. Isso aqui é nível super lenda. A gente vai ganhar uma Champions desse jeito. Anota aí, cara. Temporada que vem é outra parada. Essa aí a gente ficou nas semifinais. Aqui não tem reset. Aqui é emoção. É emoção de verdade. Tivemos a chance lá com o Krakenel. Primeiro tempo a gente teve chance com os outros jogadores lá. Os caras erraram. É isso, mano. É isso. Esse nível não é só o time da linha, né? O goleiro é muito apelão. O goleiro é gigante. Aí essa chance aí convine, ó. Sete minutos. Se a gente fizesse um a zero ali, ó. Depois com o Krakenel. O cara tirando de costa. Fechando. Bloqueando a bola que era certa aqui lá na gaveta. Mas é isso, mano. Tamo junto sempre. Esse é o Gogol's Patch. É o patch mais incrível e imersivo da história pra PES 2021. Aqui a emoção, mano. Ela é de verdade. Você vai se surpreender a capacidade que esse patch tem de trazer a atmosfera do futebol pra dentro do videogame. Adquira ele pelo link na descrição. Tem a versão de Option File pra galera que não tem o PC. Tem o melhor Option File do mercado ali também. Que é o máximo que pode ser atualizado o seu console. Tá nesse Option File também. A lista completa no único link da descrição. Tamo junto, mano. Tamo juntos. E até a próxima. O youtuber que mais traz futebol virtual no mundo. Quatro canais. Obrigado a todo mundo que curte todos. Ou pelo menos esse. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.